Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Mourta, estou com Camila Pepe e Jana Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre avanços importantes nas iniciativas para converter atividade cerebral em fala, que foram tema de dois novos artigos publicados no final desse ano pela Nature. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O que você acha da minha voz artificial? Pergunta uma mulher na tela do computador. Ela é um avatar digital de uma pessoa que perdeu a capacidade de falar após ter sofrido um derrame há 18 anos. Agora, como parte de um experimento que envolve um implante cerebral e algoritmos de inteligência artificial, a paciente pode se comunicar com uma reprodução de sua própria voz e até mesmo manifestar um conjunto limitado de expressões faciais por meio do seu avatar. Dois artigos publicados na Nature e produzidos por duas equipes de pesquisa independentes mostram a rapidez com que essa área está avançando, embora esses protótipos ainda estejam longe de serem acessíveis ao público. Cada estudo contou com a participação de uma mulher que perdeu a capacidade de se expressar de forma clara, uma após um acidente vascular cerebral no tronco encefálico, e outra devido à esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa progressiva. Camila, se você puder contar um pouco sobre os resultados dos estudos, até como eles conseguiram se diferenciar de outras iniciativas com implantes cerebrais, e que a gente também já falou aqui, que tentavam de alguma forma recuperar essa questão da comunicação do paciente. Sim, com certeza, Laura. Cada participante teve um tipo diferente de dispositivo de gravação implantado em seu cérebro, e ambas conseguiram falar a uma taxa de cerca de 60 a 70 palavras por minuto. Isso é aproximadamente metade da velocidade de fala normal, mas mais de quatro vezes mais rápida do que havia sido relatado anteriormente. Uma equipe liderada por Eduardo Chang, que é um neurocirurgião da Universidade da Califórnia, também capturou os sinais cerebrais que controlam os pequenos movimentos que possibilitam a execução das expressões faciais, permitindo-lhes criar um avatar que representava a fala dos participantes do estudo quase em tempo real. Julie Eads, que é um neuroeticista da Universidade da Colúmbia, ele fala que os artigos são um exemplo de ciência e engenharia realmente sofisticada e metódicas para o cérebro. Ele gostou especialmente da criação desse avatar expressivo, porque a comunicação não envolve apenas a troca de palavras entre as pessoas. Trata-se de palavras e mensagens comunicadas por meio de entonação, expressão, sotaque, contexto, e por isso ele acha que foi criativo e extremamente bem pensado tentar incorporar esse componente da individualidade em campos como a ciência fundamental, engenharia e a neurotecnologia. Chang e sua equipe têm trabalhado nessa questão há mais de uma década. Em 2021, eles demonstraram que poderiam registrar a atividade cerebral de uma pessoa que havia sofrido um AVC no tronco cerebral e converter esses sinais em palavras e frases escritas, embora de forma lenta. No último artigo, a equipe usou um implante maior, um dispositivo do tamanho de um cartão de crédito, com o dobro do tamanho de eletrodos, para capturar sinais de cérebro de um outro paciente, chamada M, que perdeu a sua capacidade de falar após um derrame há quase duas décadas. O implante não registra pensamentos. Em vez disso, ele captura os sinais elétricos que controlam os movimentos musculares dos lábios, língua, mandíbula e cordas vocais, todos os que permitem a fala. Alexander Silva, que é autor do estudo e aluno de pós-graduação do Laboratório de Chang, explica que, por exemplo, se você fizer um som de P ou B, isso envolve aproximar os lábios um do outro. Isso, por sua vez, ativaria uma certa porção dos eletrodos envolvidos no controle dos lábios. Um conector posicionado no couro cabeludo do paciente permite que a equipe transfira esses sinais para um computador, onde algoritmos de inteligência artificial os decodificam e um modelo de linguagem ajuda a fornecer recursos de autocorreção para melhorar a precisão da conversão. Com essa tecnologia, a equipe traduziu a atividade cerebral de Yen em palavras escritas a uma taxa de 78 palavras por minuto, utilizando um vocabulário de 1.024 palavras com uma taxa de erro de 23%. O grupo de Chang também conseguiu decodificar sinais cerebrais diretamente em palavras faladas, uma inovação inédita em qualquer grupo. E os sinais musculares capturados permitiram que a participante expressasse por meio do avatar três emoções diferentes, feliz, triste e surpresa, em três níveis diferentes de intensidade. Chang diz que a fala não se trata apenas de uma simples comunicação de palavras, mas também é parte de quem somos. Nossa voz e expressões fazem parte de nossa identidade. A participante do estudo espera se tornar uma conselheira. Os pesquisadores dizem que esse é o grande objetivo. Ela acredita que, ao utilizar esse tipo de avatar, poderia fazer com que seus clientes se sentissem mais à vontade. A equipe usou uma gravação do vídeo de seu casamento para replicar sua voz, de modo que o avatar também suasse como ela mesma. A segunda equipe, liderada por pesquisadores de Stanford, publicou pela primeira vez seus resultados como pré-penente em janeiro. Os pesquisadores inseriram quatro implantes muito menores, cada um do tamanho de uma aspirina, capazes de registrar sinais de células nervosas em uma participante com ela, que treinou o sistema lendo sílabas, palavras e frases ao longo de 25 sessões. Os pesquisadores então testaram a tecnologia, fazendo com que ela lesse frases que não haviam sido usadas durante o treinamento. Quando elas foram extraídas de um conjunto de 50 palavras, a taxa de erro foi de cerca de 9%. Quando a equipe expandiu o vocabulário para 125 mil palavras, o que abrange grande parte da língua inglesa, a taxa de erro subiu para cerca de 24%. A fala usando essas interfaces não é perfeita, ainda é mais lenta do que o normal, e embora uma taxa de erro de 23% ou 24% seja muito melhor que os resultados anteriores, ainda não é o ideal. Em alguns casos, o sistema replicou frases perfeitamente. Em outros, como How is your cold, saiu como How is your old. Mas os cientistas estão convencidos de que podem fazer melhor. Franz Willett, que é neurocientista e autor do artigo de Stanford, diz que o interessante é que à medida que você adiciona mais eletrodos, o desempenho do decodificador continua aumentando. Se eles conseguirem mais eletrodos para decodificar ainda mais neurônios, poderiam ser ainda mais precisos. Jonas, existe alguma expectativa de que essa nova abordagem possa ser usada fora desse contexto de experimento? Hoje, quais são as principais limitações apontadas pelos pesquisadores? Bom, Laura, os sistemas atuais não são práticos em situações do dia a dia porque dependem de conexões com o fio e de um sistema de computador grande demais para lidar com o processamento. De acordo com o Nick Ramsey, neurocientista do UMC Utrecht Brain Center em Amsterdã, na Holanda, que também é autor de uma análise publicada junto aos artigos, ainda há muito trabalho a ser feito para transformar este conhecimento em algo útil para pessoas com necessidades não atendidas. A neuroeticista Jury Illis também chama atenção ao fato de que cada equipe relata resultados de um único indivíduo e eles podem ser inválidos para outras pessoas, mesmo aquelas com condições neurológicas semelhantes. Ela menciona que isso valida a ideia inicial. Sabe-se que lesões cerebrais são muito complexas e altamente variáveis. A generalização de resultados, mesmo dentro da população de pacientes com AVC ou com ela, é possível, mas não é certa. Porém, isso cria a possibilidade de uma solução tecnológica para pessoas que perdem a capacidade de se comunicar. Chang menciona que o que fizeram foi provar que é executável e que existe um caminho para se realizar isso. Ser capaz de falar é crucial. A participante do estudo de Chang costumava usar um quadro de letras para se comunicar. Ela disse aos pesquisadores que o seu marido estava cansado de ter que se levantar e decifrar o quadro para ela. Eles não discutiam, porque ele não dava chance de argumentar de volta. E como é possível imaginar, isso a frustrava muito. E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Olá pessoal, essa semana temos conosco novamente para falar de interoperabilidade, Arnaldo Passafini, ele é médico, diretor superintendente da FESP, Federação das Unimeds do Estado de São Paulo e diretor executivo da Interol. E também Tereza Saqueta, médica, diretora de saúde da InterSystems. Quando a gente fala de sistema Unimed, é algo extremamente complexo, com uma abrangência, em mais de 80% do território brasileiro, são centenas de cooperativas, mais de 300, eu nem saberia dizer hoje o número exato, centenas de milhares de médicos, 340, são mais de quase 120 mil médicos. E quando a gente fala de paciente, também, chega na casa de 20 milhões de pacientes. E a gente falou bastante do desafio, da complexidade, mas queria chamar a atenção para os benefícios. Existe, quando a gente, olhando de fora, como paciente, como beneficiário, a gente imagina que você, a mobilidade, você poder ser atendido de forma mais facilitada quando você está em um outro lugar, ou o que você consegue fazer. Isso, a gente tem vários exemplos internacionais. Depois que você começa a trabalhar em cima dos dados, né? Essa primeira fase é uma fase extremamente complexa, amorosa, como você falou, vários sistemas, e tem um desafio de integração, de tecnologia. Mas depois, quando você começa a obter os benefícios que podem ser alcançados em cima da análise dos dados, a análise de risco, predição de risco, prevenção, uma atuação que acaba possibilitando a redução de custo, a redução de desperdício. E a gente tem exemplos bastante interessantes já, tem estudos que foram feitos que mostram tudo isso. Se você pudesse falar um pouquinho dessa parte de benefícios, do que vocês esperam, a gente agradece também muito. Sim, Tereza, eu acho que você tem toda razão no sentido de o que a gente vai colher de frutos desse esforço, eu acho que são enormes, são não só benefícios financeiros, mas principalmente benefícios de qualidade, de atendimento, de realmente ter o paciente centrado de todas as ações relacionadas ao paciente. Mas, assim, nós tivemos alguns casos, o IMED Ribeirão Preto, por exemplo, reduziu 4, 5% de todas as requisições de exames a mais, dentro de toda a... Era um desperdício de resultado de exames pedidos a mais, de que já tinham sido realizados. Então, a gente tem várias situações que a gente começa agora a colher os frutos dos dados integrados e num acesso fácil e realmente tendo bastante benefício financeiro. Existe um case muito pequeno, é pequeno não, eu fiquei bastante feliz com o case de Blumenau. Por décadas, a gente sempre tentou fazer a prevenção de câncer de mama, fazendo campanhas dentro do processo, com exames de mamografia, isso eu faço na minha Unimed também, fazendo um incentivo aos exames, e aí as mulheres faziam uma quantidade de exames em uma certa época e a gente tinha que ir atrás dos... solicitar os resultados desses exames para a gente poder dar uma coordenação de cuidado em relação a essas pacientes, né? E com a ferramenta implantada dentro do Médico Blumenau, em apenas um clique, ele teve exatamente os resultados de todas as biografias realizadas com alterações e que ele pôde direcionar rapidamente essas mulheres para uma coordenação de cuidado e um tratamento o mais rápido possível, né? Isso fez uma diferença, assim, esquece o custo dessa história, né? Mas, assim, você imagina o tempo que se ganhou em apenas em você ter integrado na hora que você fez aqueles exames e estar disponíveis dentro de uma plataforma esse exame, o resultado e a própria plataforma buscar a alteração necessária dentro do texto do exame realizado e você poder fazer uma coordenação de cuidado e ter um benefício imenso para o paciente. Então, você vê que é um exemplo pequeno, mas o quanto que isso pode representar para o futuro, na hora que estiver tudo integrado de dados, né? Então, realmente é fantástico. Eu sou um entusiasta desse tema e eu acho que essa é a grande solução, né? Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde oferecido pela InterSystems. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em MITTechReview.com.br barra assine MITTechReview barra assine E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast a médica-fisiatra do Einstein a doutora Mônica Kalazan Scherpak. Bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada, agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Doutora Mônica, a gente falou aqui no nosso podcast sobre essa questão dos implantes cerebrais, né? Agora com essa novidade do avatar, mas queria ouvir de você, né? Como você acredita que é a importância de investir em soluções como essa para a reabilitação de pacientes? Então, a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, nos pacientes que sofrem, principalmente lesões neurológicas, da comunicação desses pacientes. Então, muitas vezes a gente sabe o que foi dito, porque você falou para esse paciente, você está tentando se comunicar com esse paciente, mas às vezes você não tem resposta. E aí, a questão que o profissional é resposta porque o paciente não entendeu, não tem resposta porque ele não consegue se expressar. Então, quando a gente vê soluções como essa e empenho dos cientistas em relação aos cuidados com esses pacientes, a gente vê que a gente deixa de enxergar apenas a doença e passa a enxergar o doente. A gente consegue dar valor às pessoas, ao que elas querem se expressar, e, enfim, assim, consegue personalizar mais esse tratamento, né? Dando mais autonomia para esse doente, que ele possa, inclusive, participar das escolhas no seu tratamento também. Perfeito, doutora Mônica. Até, inclusive, trazendo um pouco de exemplo dessas soluções que você já trouxe aqui para a gente, teve um estudo publicado na Nature que trouxe o caso do avatar que vocaliza com palavras, as palavras da paciente. O que você acha que, tipo, essas soluções, elas tratam de avanço, né? O que isso representa de avanço para esse paciente, ou até para, de uma maneira geral? Então, eu achei muito interessante esses dois estudos publicados na Nature, e assim, eles fizeram com duas pacientes, dois grupos separados, né? Uma na Universidade da Califórnia, São Francisco, outra na Stanford, e dois perfis diferentes de pacientes. Então, uma paciente que teve um AVC, provavelmente um AVC de tronco, né? Com uma lockdown, então, assim, o paciente era capaz de perceber o mundo, mas não conseguia se expressar adequadamente por uma limitação de movimento, inclusive de musculatura para a fala, né? E a outra paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, pessoas que, de certo modo, estão presas no próprio corpo. E aí, os dois grupos terminaram trabalhando, esse grupo do doutor Scheng, especificamente, fez essa construção desse avatar, e aí a gente percebe uma mudança de paradigma, digamos assim. Até então, a gente tinha muitas interfaces em que o paciente controlava com óculos, por exemplo, e apontava para a letra, apontava para as suas sensações, frio, medo, calor, e formava frases. E isso ficava de uma maneira mais lentificada, a gente viu muito isso com o Stephen Hawking, por exemplo. E a gente percebe nessa mudança com esse surgimento dessas interfaces de machine learning, por exemplo, e das implantações dos eletrodos, que a gente teve uma, digamos assim, uma aceleração desse processo, né? Então, a gente consegue ver que o empenho é em personalizar. Então, essa paciente, especificamente do avatar, os eletrodos foram implantados por neurocirurgia, e essa paciente ficou treinando essa inteligência artificial, né? Essa machine learning, assim, para que ela conseguisse repetir uma série de comandos motores. Então, dentro do córtex motor, a gente vai ter também uma parte de córtex para fala, para linguagem. E essa paciente foi capaz de, além de expressar sua voz, eles utilizaram, inclusive, para esse estudo, uma gravação do casamento dessa paciente. Então, ela era a voz da paciente, com o sotaque da paciente, que até então, no aplicativo, digamos assim, que ela usava de comunicação assistida, ela tinha um sotaque britânico, e a paciente era canadense. Então, assim, eu já percebo que isso já personaliza o meu paciente. A outra questão interessante nesse estudo, além do sotaque, é que eu consigo aumentar a quantidade de palavras que aquela paciente falava. Então, antes ela falava em torno de 14 palavras por minuto, agora a gente vai para torno de 60, 70 palavras por minuto, isso comparando até os dois estudos. E, além disso, a ativação dessa musculatura facial, nesse primeiro estudo, assim, com essa paciente com AVC, conseguiu dar expressão para um avatar, e eu achei super interessante que eles falaram que tinha mais ou menos 100 tipos de avatar, então, assim, eu consigo personalizar para o meu tipo físico, para como eu quero aparecer para aquela pessoa naquele momento, e expressar emoção. Porque quando a gente fala de linguagem, a gente não está falando só do que é dito. Às vezes tem a entonação, a ironia, a maneira como aquilo é dito. Então, para o paciente isso é muito importante, assim, os vídeos dessa paciente no estudo se comunicando com o esposo é muito interessante, porque a vida inteira ele funcionou durante um tempo, antes dela conseguir uma comunicação alternativa assistida, como tradutor das frases dela. Então, eu imagino que aquilo, para o casal, também era extremamente cansativo, e muitas coisas não eram ditas, inclusive nas expressões faciais. Então, assim, é um avanço fantástico a gente conseguir personalizar essas pessoas, e dar voz. É mais que isso, né? É dar voz para os sentimentos, para as emoções dessa pessoa, para as queixas. Então, é fantástico. E, doutora Mônica, acho que até esse final que você trouxe, que eu queria te perguntar, assim, né? Dessa importância de você dar voz. Você falou um pouco sobre isso no começo, da pessoa estar ali dentro daquele corpo. A gente tem algum estudo, alguma coisa que mostre, assim, até mostrando a valorização, né? Da necessidade desse tipo de tecnologia. O que que causa nos pacientes essa impossibilidade de se manifestar, de se comunicar, de manifestar os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos e sentimentos? Sim. Antes de tudo, eu acho que essa falta de interação. Então, é muito comum, principalmente para nós reabilitadores, né? Fisiatras, sonodiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. A gente trabalha com pacientes que, geralmente, já tem uma limitação pós-adolescimento. Então, nas lesões neurológicas, se a gente for pensar nisso, às vezes essa equipe, ela consegue perceber por um olhar, por uma expressão, ou que o paciente está tentando dar algum comando, um piscar de olho. Então, às vezes é uma equipe que está mais apta para perceber que, sim, olha, meu paciente está aqui, o olhar dele fixou no meu, ele está tentando estabelecer um sim com um piscar do olhar, por exemplo. Mas, muitas vezes, esses pacientes ficam sem interação, seja com alguma equipe de saúde, seja em casa. E a falta de interação gera uma falta de estímulo. Então, é um paciente que, às vezes, até poderia progredir, mas ele não é estimulado, porque ele fica, às vezes, como se fosse um coma vigia, um estado de consciência mínima, e, na verdade, aquele paciente está preso dentro do seu próprio corpo. Então, tem estudo mostrando isso, assim, manutenção de quadros dolorosos, porque se eu não consigo me expressar, como que eu reclamo que está doendo, que o lençol está incomodando, ou que a minha roupa está dobrada sobre o lençol e está me incomodando, eu quero mudar de posição. aumento de transtornos depressivos também nesses pacientes, aumento de transtornos ansiosos. Então, são pacientes que terminam sofrendo pelo silêncio. E é difícil, às vezes, expressar todas as emoções apenas com o olhar, ou então com prancha de comunicação, ou seja, um recurso de tecnologia assistiva também para a comunicação. Mas, muitas vezes, muita coisa se perde na entrelinha também. E é um paciente que termina ficando mais cansado de ter que usar tanto esforço para se comunicar. Então, muitas vezes, o paciente fica mais retraído e enclausurado, assim, dele mesmo. Então, é uma grande questão que a gente tem. Legal, doutora Mônica. Acho que agora a gente podia, pensando até no futuro, né, o que esperar dessas novas soluções. Mas, você trouxe uma questão super importante que torna essas soluções que já estão em andamento mais especiais, que é essa questão da personalização do cuidado, né. É super importante a gente trazer essa parte mais emocional até, né, para dentro desse contexto do tratamento. Mas, pensando no futuro, que ganhos que você acredita que a gente ainda pode ter dos estudos direcionados para essa captação e tradução de atividades cerebrais aplicados à reabilitação e inclusão? Eu acho que a gente ganha, pensando especificamente no tema que a gente está falando hoje, a gente deve ganhar soluções com custo menor, de maior acesso e, às vezes, menores. Essas duas pacientes, elas precisam ainda de uma equipe para fazer a leitura, a interpretação, às vezes, desses sinais junto com a máquina, né. Embora a interface já tenha avançado muito o cérebro-máquina, mas ainda é necessário. Precisa estar conectada a cabos ainda, então, um estudo vinculado aos eletrodos. E eu acho que a gente avança, às vezes, em uma outra interface, principalmente pensando no avatar, de uma movimentação para esse paciente. Então, pensando em uma estrutura, talvez, de um exoesqueleto, ou de alguma resolução para casa, em que eu tenha alguma máquina que consiga auxiliar aquele paciente num deslocamento, ou algo que ele precise fazer, por exemplo, um acionamento de cadeira, de repente, um paciente que não conseguiria tocar essa cadeira sozinho. Então, eu penso muito mais num avanço popularizando a tecnologia. Isso deve levar um pouco mais de tempo, mas, com certeza, chega. E eu acho que chega fornecendo um... O que eu posso dizer? Um alento para o paciente, para essas famílias, que vão utilizar desse recurso em prol de reabilitação, qualidade de vida, e da própria reestruturação familiar também, que muitas vezes está muito restrita pela falta de autonomia desse paciente. Então, você acredita, doutora Mônica, que para o futuro a gente vai ter mais acesso a essas tecnologias, ou até do que a gente pode esperar, né? Agora a gente falou desse avatar, a gente já falou aqui sobre a questão das letras, da prancha. O que a gente pode esperar aí do futuro? Em termos dessas interfaces? A pretensão é justamente tornar ainda mais rápida a fluência verbal desse paciente, conseguir que se torne muito mais automático que a máquina lê. Existem ainda alguns problemas do que a máquina interpreta, então, assim, um dos problemas é que como a máquina lê a intenção de fala. Então, é importante que a gente diga que a máquina não está lendo pensamento, ela lê a intenção do movimento. Então, para uma parte, foi a intenção de movimentar a mandíbula, lábios e língua, e aí eu posso ter sons parecidos, por exemplo, como P e B, e isso confundia ainda a interpretação desse som. E a outra, do comando de neurônios. O outro estudo mostrava um pouco quando o neurônio fazia a sua ativação, digamos assim, neuronal para a transmissão do estímulo, isso gerava um potencial que a máquina lia e conseguia transformar isso em frases, em palavras. Então, eu acho que nesse sentido, a intenção das equipes de pesquisa pelo relato é que ainda mais palavras saiam, que esse ritmo de fala, essa entonação saia ainda melhor, e que o paciente seja capaz de fazer isso de uma maneira mais rápida e com menos auxílio tecnológico e auxílio de terceiro, digamos assim. Então, sim, acredito que essa tecnologia com certeza avança para, em alguns anos, se popularizar como um recurso, às vezes, para um cuidador conseguir adaptar esse aparelho ao paciente e que o paciente consiga fazer uso domiciliar e não necessariamente em terapias. Agora, doutora Mônica, até para a gente poder finalizar a nossa conversa, a gente trouxe aqui esses exemplos de estudos realizados fora do Brasil, né? Como que a gente hoje está aqui dentro do Brasil com relação a estudos desse tipo? Você falou de popularizar o uso dessa tecnologia, é possível o uso de tecnologias hoje na nossa realidade? Como é que está essa relação com o Brasil? A gente precisa investir ainda mais nesse tipo de tecnologia, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso, principalmente para os pacientes que estão dependendo mais do sistema público, porque, infelizmente, a reabilitação, ela ainda caminha em alguns estados, principalmente em passos menores do que em outros, e a questão tecnológica, ela ainda fica um acesso, digamos assim, mais favorável para os grandes centros. Então, é possível, inclusive, quanto mais você vê que, em paralelo, duas equipes diferentes estão pensando na mesma coisa fora do país. Então, a gente precisa, sim, investir em pesquisa, ter incentivo para que seja feito também aqui no país, e tornar que isso seja mais acessível, falando em custos mesmo, não só em poder fazer para quem pode, mas para que todo mundo tenha acesso de uma maneira mais igualitária, para a gente ter um avanço social importante também na reabilitação desses pacientes. Doutora Mônica, queria agradecer a participação aqui no nosso podcast, trazendo essa evolução de um assunto que já foi tema aqui tantas vezes, que é essa questão dos implantes cerebrais, os algoritmos de inteligência artificial, seja para prótese, ou para essa questão da fala, achei muito importante você trazer esse ponto, que ele tenta traduzir o que o paciente quer falar e não o pensamento, porque isso também é um pouco angustiante, se você for parar para pensar. Exato, exato, então é a intenção de fala. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela iniciativa. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, eu queria te convidar para acessar a nossa nova edição da Revista Digital sobre Inteligência. Vai lá em mittechreview.com.br barra assine para saber mais. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.